Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Aline aqui. E hoje estou aqui com uma companhia muito especial. Minha amiga Mari, vem aqui! Estou muito animada. E hoje, assim, há um tempo atrás, eu mandei uma mensagem pra Mari e falei assim Amiga, se você estiver em São Paulo de novo, eu tenho um desafio pra gente. E o desafio é o seguinte. A gente achou num site um desafio que você escreve o nome de todas as músicas da Taylor Swift. Porque a gente é amiga por causa da Taylor Swift, né? Exatamente. É verdade, é verdade. A gente é amiga porque a Taylor Swift é a nossa cultura favorita. Exato. Existe um surto, entendeu? Tipo, a gente de madrugada esperando o Midnight lançar as duas assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu preciso dormir. E eu vi esse negócio e eu pensei, bom, por que não a gente se desafiar? Porque assim, eu sozinha não sou muito boa nessas coisas. Eu sou muito ruim nessas coisas. Me falou que é um desafio, minha cabeça já é um franco. Eu esqueci, eu não sei nem mais quem é Taylor Swift. A gente vai listar 219 músicos da Taylor Swift. Vão contar todos os álbuns de estúdio dela, mas a gente tá falando só dos que já tem Taylor's version, os Taylor's version, e dos que não tem Taylor's version, a versão normal. Os singles especiais, os singles de filme, o Holiday Collection e os features que ela faz com os outros artistas e que obviamente não são os que estão dentro do CD. E aí isso contabiliza 219 músicas. Ou seja, a gatinha tem bem pouca música, né? Qual vai ser a nossa estratégia? E falando aleatoriamente pra começar. Pra gente já ir, entendeu? Entra no ritmo. É, só vai, só vai, só vai. Aí quando a gente, quando der branco, a gente para e vai pensando talvez um porém. Não façam bullying com a gente, se a gente não lembrar. Eu sei que vocês vão estar na casa de vocês aí, vai ser tipo... Vocês vão saber todas as músicas, a gente não vai saber nenhuma. A gente vai saber nenhuma. Vocês vão estar tipo a gente, quando assiste qualquer programa de quiz, que a gente fica, é tal coisa, é tal coisa. E você fica gritando na sua casa, que você acha que a pessoa vai ouvir, a pessoa não tá ouvindo, entendeu? Então vai ser um pouco nessa base. Mas vai dar tudo certo. E a gente tem 25 minutos para preencher. E a Alice vai deixar o link também na descrição pra vocês poderem fazer seus quizás. É, porque aí a graça é vocês olharem rindo da nossa cara, eu quero ver vocês fazerem também, entendeu? Faça o seu jabá, por favor. Ah, tudo bem. Diga aí quem você é, de onde você veio, pra onde você vai. Quem não me conhece, eu sou a Mari. Eu falo de entretenimento na internet, falo sobre músicas, séries, filmes e afins. E a Taylor Swift é um assunto recorrente também no meu canal. Crio conteúdo no YouTube, no TikTok, no Instagram. E é isso. Sigam a Mari, vejam os vídeos dela, que são vídeos muito incríveis. Tem um monte de vídeo contando histórias por trás de música. É um monte de coisa da Taylor Swift, análise. Então assim, se você tá afim de ser... Se você é maluco igual a gente, tá afim de ser iniciado da cultura Taylor Swift, a Mariana é o seu caminho, entendeu? É a porta de entrada para drogas mais pesadas. Tá valendo. Tá valendo, vamos lá. Ivy. Ivy. Red. Cardigan. Cardigan. Ah, you're on your own kid. Essa é grande. Long live. Long live. Fearless. Speak now. Speak now. Tim McGraw. Nossa, essa é uma distante. Cold as you. Depois você mandou um adorce. É, é... Fifteen. Fifteen. Better than revenge. Dear John. Dear John. Enchanted. Enchanted. I knew you were trouble. Style. Saudades, filha de um divórcio que sou. State of grace. State of grace. Eu tô pensando aqui, é... Picture to burn. Picture to burn. Mary's song. Nossa, tudo bem. Faltou um S. E aí, eu acho que tem um... Ah, não, já foi. Ah, tá. E aí, é... Teardrops. Oh my guitar. Oh my guitar. A gente tá indo bem no demônio, entendeu? Mas tá indo bem. Mas aí acabou agora, no clássico. Eu já não me lembro de mais nada. Tudo bem. Should've said no. Boa. You belong with me. I love story. Já manda junto. Legal. O Fearless dá um pouco de desespero, né? Porque tipo assim, a gente colocou quatro músicas e tem tipo 30. Ao todo são 26. Beleza, acabou agora. Não sei mais nenhuma. Marjorie. Marjorie. It's the damn season. Betty. Betty. Dancing with her hands. Ah, isso é tudo, inclusive. Ah, eu amo muito. Eu sei, brincadeira. Dress. Dress. And game. É tudo junto? É. And game. Não. Tudo bem. Mas ele aceitou. Ele aceitou. O lover não tem nenhuma. Bota aí um lover. Lover é me. Stay, stay, stay. Pra já ir no nível de músculo. Daylight. Essa é boa. A maioral do lover. Falsing God. Afterglow. Cornelia Street. É só Cornelia Street. Paper rings. Paper rings. The man. Acabou agora. Tá, vamos lá. Midnight a gente só botou uma. Vamos lá. Paris. Glitch. Glitch. E também Maroon. Anti-hero. Anti-hero. Single de milhões. E a primeira, que o nome é... A Vender Hayes. Caralho. Inclusive a negócio está devendo um clipe dessa música pra gente. Também tem Bejeweled. Nossa, não sei nem escrever se eu precisar escrever. Midnight Rain. Que começou a ser... Achei estranho depois. Karma. Karma também. Vigilante shit. Vigilante shit. August, pra completar o nosso... O nosso trio. Nosso trio. Aí, de repente... Nobody, no crime. The one. Qual é a primeira do Lover? Não é It's Nice to Have a Friend. I Forgot You Existed. Cinco minutos, mas achei que a gente foi bem até agora. Mas agora que está começando a ficar foda. New Romantics. New Romantics. Exato. E aí, de volta um dos Love. You're in Love. You are in Love. Meu Deus, qual é a primeira do 99? Welcome to New York. Welcome to New York. Ah, delicate. Caralho. Delicate. Foi? Mas aqui é do Reputation. Ah, é do Reputation. É verdade. Qual é a do Lover? All You Have to Do Was Stay? Talvez. E How You Get To Curl. All You Have To Do Was Stay. All You Have To Do. Nossa, gente. Vamos completar o 99. Essa é a missão. Falta três. Falta três. E nesse é o momento de dificuldade. O pior é que deve ser a mais óbvia do planeta Terra. Eu ia falar, ah, almost you, mas é do Red. Tudo bem. E aí a gente tem também Forever Winter. Winter. Rona. Run. Run. Meu Deus do céu. Meu Jesus. I Bet You Think About Me. A do Fearless. Fearless From The Vault. Vai ser foda aí. We Were Happy, que é do Fearless. Forever and Always. Forever and Always. A maior do Fearless S. Coloca Holy Ground. Holy Ground. Treasuries. Coloca Mine, Mean. Back to December. Vamos tentar um pouco de Folklore que tá faltando. Tá, vamos Folklore então. The One Cardigan, Seven, August, Peace, Epiphany. E a da casa dela, como chama? The Great American. The Great American Dynasty. The Great American Dynasty. The Great American Dynasty. Não. Dyn... É isso, Dyn... É isso, Dyn... Como é o nome dessa música? Será que é só Great American? Então escreve Dyn... Meu Deus. Não sei. Eu acho que não é esse o nome da música, amiga. Tô bugada, mas eu acho que não. Tudo bem, tudo bem. Vai dar tudo certo. Tá pra frente. Mirror Ball. Ai, eu amo. My Tears Ricochet. O Peugeot Troll é a... Track 5. A maior, ó. Eu sou... Eu fazia de You're New Young Kid. Não, eu também. Fechou comigo. Eu chorei muito. Poderia colocar Dear Reader, por exemplo. Dear Reader. Would've, could've, should've. Já que a gente botou um Dear John lá em cima. E também bigger than the whole sky. It's a great war. E aí a gente fechou. Não, faltou uma. High infidelity. Ai, eu amo essa música, meu Deus. Nossa, a gente fechou bem. A gente fechou. 3M Edition. Beleza. Vamos agora um pouquinho de Reputation? Vamos, vamos. It's nice to have a friend. A folha do Lover. You need to calm down. A gente não botou ainda. Não botou ainda, né? Mas é do Lover. You need to calm. No caso, eu só não tô sabendo escrever mesmo. Legal, que outras músicas... Ready For It, que é a primeira. Meu Deus, don't blame me. Já foi 10 minutos. A gente acertou nem metade, mas tá indo bem. Mas a gente tá quase na metade. Não, vamos fazer um intensivão. Cowboy Like Me. Essa é a que eu menos gosto do Evermore. Ai, eu acho que... Ah, Coney Island. Dorothea. Evermore. Closure. It's Time To Go. E... Right Where You Left Me. The Lakes. The Lakes. Cara, mas isso aqui tá me deixando um pouco preocupada, entendeu? Porque tem um monte de coisa aqui que eu não tô me lembrando. 7 August. Legal, caralho. Eu ouvi tanto o Lover, que ele tá grudado no meu cérebro e não consigo lembrar. Tá, But For Better You Existed. The Archer, faltou. E Crew Summer. Caralho. A Question. Perfeita também, inclusive. A Lavender Reis e Maroon, anti-hero. Qual é essa? Ah, com a Lana Del Rey. Snow on the Beach. É por isso que a gente não lembra. Ai, a gente não gosta tanto desse. O Fearless, ele tá me deixando um pouco preocupada, entendeu? Então vamos pro Fearless. Tipo assim. Nossa, tá uns brancos, né? Filha da 15 love story, you belong with me. Qual que é a do Nick Jonas aqui, do The Front of the World? É... Mr. Perfectly Fine. Obrigada. Breathe, com a Colby. Tell me why. Ah, eu já sei. You're not sorry. You're not sorry. Legal. Não, a gente não pode parar, Lins. Tá, tá, tá. Vamos, vamos. Safe and sound. Eyes open. Socorro! Tá da ponta da língua essa música com o Boys Like Girls. Two is better than one. Two is better than one. Carolina. Carolina. A do Cats é Beautiful Ghosts. E aí, Only the Young. Dona es-americana. De Hannah Montana é Crazier. Eu não consigo me lembrar dessa música do Fifty Shades. Eu ouvi muito. Caralho, tá. Oh, 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 oh. All night, all night, all night, and every day. They gave me something. They just said nothing. What is happening to me? I don't know. Se não fosse assim, eu nunca ia lembrar. Beleza, beleza, beleza. Santa Baby, eu acho que ela gravou. Baby It's Cold Outside, não. Talvez, eu não sei se ela gravou essa. Eu vou só falar. Last Christmas. Baby It's Cold... Last Christmas, eu sei que tem. E acabou que eu sei da The Holiday Collection de cabeça. Mas tem o Beautiful Eyes que vocês já estavam falando. Beautiful Eyes. Falta três do Ninety Nine. Wildest Dreams. We are the hunters. We are the... I know places. Mas falta uma do Ninety Nine. E eu não vou saber nem fudendo. We are never, ever getting back together. Haunted. A gente tá em seis e trinta e nove. Falta dez minutos. Dez minutos. Dez minutos, beleza, beleza. Vamos que vamos. New Year's Day. New Year's Day. Eu tô... Tava dando um negócio que eu quero abrir o meu celular e olhar. E olhar assim. Porque tipo assim, tá aqui, mano. Eu sei isso. Eu sei essas músicas. A Place in This World. Do Debut. Innocente. Ah, Innocente é boa. Já sei. White Horse. The Best Day. White Horse. White Horse. Opa. Amiga, eu lembrei o nome da música que a gente tinha esquecida. É The Last American Dynasty. Não The Great. The Last Great. Caralho. Faltando uma com o... O Bom Universo. Everymore é Exile. Meu Deus. Qual é o nome da música com a Saime? Nossa, eu não vou lembrar a música. Não tenho essa aqui. Renegade. John Mayer. Qual que é? Half of My Heart. Half of Heart. Só eu acho, não é? Half of My Heart. Eu não lembro a com o Ed Sheeran. Então. Eu gravei o React no meu canal, mas eu também... Acho que eu ouvi poucas vezes. Já sei. É The King... The Joker and the Queen. The Joker and the Queen. É isso? Nossa, boa. Eu tô tentando pensar nos vídeos de divulgação dos nomes das músicas do Midnight. Falta muita música. Falta, tipo, 70. A gente vai ter que divide and conquer daqui a pouco. Você pensa em um álbum e pensa na boa. Last Kiss. Ah, era essa que eu tinha pensado. Indignada que eu não consegui lembrar nada do Reputation. Tipo, me deu um completo branco. Que é aquela performance que ela canta, tipo, das bruxas. Como é que é o nome dessa música? You're burning all the witches. I did something bad. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já sei. Gold Rush, essa música é tudo. Essa música é tudo. Eu ouro muito essa música. E qual é a segunda? É muito difícil, sério. E eu não acredito que tá faltando uma do 99 e a gente não consegue lembrar. Caramba. Amigos, é o jogo mais difícil de todos os tempos. Parece que quanto mais o tempo vai diminuindo, a gente mais vai ficando, tipo, não consigo me mover. Eu não consigo pensar em nada. Tem um vazio dentro da minha cabeça. Um vazio em toda a minha cabeça. E eu não consigo me lembrar de nada. Olha o nome das outras músicas aqui, ó. Girl at Home. E aí, as outras duas. Do aniversário, como chama do aniversário? Não, mas a do aniversário não é o The Best Day? Não, é do aniversário que o Jake Gyllenhaal não foi. Ah, que ele não foi. É, acho... I would've been there. 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 So happy. We were happy. A gente já foi. Não, we were happy. And that's the moment I knew. E qual que é o outro do aniversário e... I can't like ele vai viajar. Ai, essa aqui eu não vou conseguir nem processar. Eu não sei se a gente vai cantar uma música da Taylor Swift. Eu não consigo mais cantar, nem uma agora. Esqueci tudo. Falta um minuto. Não, já era. Não, para, vamos agora de... Mais uma, pelo menos mais uma. 60 segundos ali. Pelo menos mais uma. Pelo menos mais uma. Ai, Invisible String. A Invisible? Invisible String. Ei. É... Bidjoo... Karma... Sete. Não acredito, Sani. Qual é a última, velho? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu odiei. Ah, suí demais, Mariana. Você viu? Vamos ver tudo que a gente errou. Por partes. Vai, aqui de cima. Ai, The Very First Night. Eu não acredito, sério. Eu não vou me perdoar nunca. The Way I Loved You. Untouchable. Perfectly Good Heart. Bye, bye, baby. Bye, bye. Ah, mas a gente... Ai, The Story... Sparks Fly era a segunda. Era a segunda. Ah, essa aqui eu não quero lembrar, porque eu não gosto dessa música. Sério? Eu gosto. chata. Ah, era comeback birria, que eu tava tentando lembrar o nome. Big In The Day. Tem better man, baby. Não, tudo bem. Mas olha, foi mais da metade. Foi mais da metade. Qual que é a metade? Foi 160. A gente fez 73%. Ei, a média é 66%. A média é 66%. Eu quero ver todo mundo que estiver assistindo a gente. Quantos... Quero saber qual foi a porcentagem. Não, o primeiro que vocês vão ter que... Ou fazer antes da gente fazer. Ou dar uns dias. Ou dar uns dias. Porque senão também, aí, né? A gente já falou um monte de nome aqui. Não lembramos de um monte de óbvio, assim. Aí vocês assistem o vídeo, vai dormir... Pensa aí, entendeu? Deixa uma semana passar e volta aqui. Não, amiga, eu acho que, assim, no final do ano, depois daquilo ali, a gente poderia fazer de novo. Entendeu? A gente poderia fazer de novo. Pode revisitar. A gente revisita. Mas daqui a uns meses, entendeu? Porque daí, com certeza, a gente vai lembrar umas que a gente esqueceu e esquecer umas que a gente lembrou. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham se divertido com o nosso desespero horrível. Eu acho que hoje vão tirar nossa carteirinha de Swift, infelizmente, ouvido. Por favor, não. Realmente, tem umas aqui que a gente esqueceu que dá vergonha.